Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A ministra Dramares propôs para evitar a gravidez precoce a abstinência sexual. E isso se tornou motivo de chacota até mesmo para quem é dito conservador. Mais uma vez é preciso provar que a grama é verde, se a pessoa vai fazer algo, um ato sexual, o que ela espera em troca, um cavalo, um milhão de reais, vem filho, com certeza. E nós sabemos muito bem que métodos contraceptivos vão também contra a vida, se igualam ao aborto também. Porém, nossos preceitos são claros, sexo somente depois do casamento, para fins reprodutivos. Esta juventude é fomentada por essas pessoas mais velhas, globalistas e os neoconservadores, sejam uma máquina de fazer sexo e etc. Isto que forma tantas mães solteiras por aí e jovens grávidas, que mal sabem quem é o pai da cria. E claro, a abstinência sexual para o gado é algo horrível. Isso vai contra o anseio degenerativo deles. Vemos também um site falar que a Damaris está esquecendo das mulheres que são estupradas e tudo mais, por conta da sua abstinência e etc. Ela não esquece coisa alguma de ninguém, aliás, dá mais digamos que zelo para essas pessoas que sofrem esses crimes, querer desitimizar tamanho fruto bom, que vai somente trazer boas consequências às mulheres, é sempre criticada por essa geração degenerada. A mulher que prioriza o seu corpo, não fica fazendo esse tipo de coisa com qualquer um no meio da rua, não faz isso antes de casar. Infelizmente, a cultura degenerada paira sobre toda essa nação e as pessoas batem palmas, as pessoas até se unem, as esquerdistas, para se lutar contra tamanha proposta boa. Temos que fazer que o jovem pense mais em sua vocação, estude, que as crianças brinquem, que todos se evangelizem e não que fiquem sarrando por aí nesses funk, baladas, shows de rock, etc. Temos que levar a sério os nossos jovens. Impondo isso nas salas, fazendo que as jovens entendam isso e façam com que as pessoas também mais velhas parem desta mentalidade tóxica, será algo bem frutuoso. Algo que pode livrar muito estes jovens da gravidez precoce, de nem estar casado e já querer sair para o baile, eles por aí fazendo coisa com qualquer pessoa, quem propõe laqueadura, pílula do dia seguinte, camisinha, etc., só está alongando a degeneração, a vinda de mais filhos indesejados e também doenças sexuais. Afinal, nenhum destes métodos livra, digamos que 100% a pessoa disso e também priva a vida da margem a microabortos, etc. Temos que dizer não a degeneração e sim a esta proposta ótima da ministra Manar Damares. Espere que continue neste, digamos que, tom em tom das coisas e ela não volte atrás, coisa que infelizmente muitos por aí fazem. Que Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém.